Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz. Hoje eu vou falar com vocês de igualdade de polinômios. Dois polinômios, AX e PX, são iguais, ou seja, ou idênticos, quando assumem valores numéricos iguais para qualquer valor comum atribuído à variável X. Então, AX é idêntico a BX. Isso implica que A alfa é igual a B alfa, qualquer alfa que pertence aos números complexos, que vai de naturais até os complexos. Para que dois polinômios AX e BX sejam iguais ou idênticos, existem duas condições necessárias e suficientes e que os coeficientes dos termos correspondentes sejam iguais. Ou seja, AX é igual a ANX elevado a AN mais AN menos 1 vezes X elevado a AN menos 1 mais 3 pontinhos mais A2X2 mais A1X mais A0. Repete aqui com o B. B de X vai ser igual a BNXN mais BN menos 1 X elevado a AN menos 1 mais 3 pontinhos mais B2X2 mais B1X mais B0. Então, AX é idêntico a BX, então, como assim? Ó, o AN, o AN, ó, o AN é igual a quanto? A, BN, AN menos 1, é igual a BN menos 1. Até chegar aqui que o A2 é igual a B2. A1, que é igual a B1, ó, e o A0, que é igual a B0, ok? Vamos fazer na prática como deve ficar. Então, vamos lá. Um exemplo. Calcular A, B e C sabendo-se que X ao quadrado menos 2X mais 1 é idêntico a A, abre o parênteses, X ao quadrado mais X mais 1, fecha o parênteses, mais, abre o parênteses, BX mais C, que multiplica X mais 1. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer... Aqui eu não vou mexer, então eu vou desenvolver aqui. Aqui eu vou copiar do jeito que está. Então, vai ficar X ao quadrado menos 2X mais 1. Vai ficar aqui. A vezes X ao quadrado, A vezes X e A vezes 1. A mesma coisa aqui, ó. Ok? Então, vamos fazer. Então, vai ficar... A vezes X ao quadrado, AX ao quadrado, mais A vezes X. AX mais A vezes 1. A. Agora, nós fizemos todos aqui, né? Só o A. Vamos fazer aqui agora, mas ainda vou deixar um parênteses aqui. B vezes... BX vezes X vai dar BX ao quadrado. Porque aqui tem 1 e aqui tem 1 e aqui tem 1, estão somando a 2. B vezes 1, BX vezes 1, BX. Agora, é o C vezes X. C, X mais C. Bom, voltando aqui, aqui eu ainda não vou mexer. Então, copio como está. Aqui também. B mais AX mais A, mais A, mais... Aqui é positivo, quer dizer que vai ficar tudo igual. BX ao quadrado, mais BX, mais CX, mais C. BX ao quadrado, mais BX, mais BX, mais BX, mais BX, mais BX, mais BX. AX ao quadrado, quer dizer que eu posso escrever A mais B, A mais BX ao quadrado. O X ao quadrado é dos dois, está aqui, está aqui. Então, eu posso escrever assim. Aí, depois eu tenho o X, eu tenho AX, BX e CX. AX mais BX, então vai ficar mais A, mais B, mais CX. Eu peguei este, este e este. Sobraram quem? O A e o C. Então, ficou mais A, mais C. Bom, então agora nós vamos montar um sisteminha aqui. Aqui não é X ao quadrado, aqui não tem um X ao quadrado. Então, eu vou montar outro sistema, aqui é X ao quadrado, aqui é X ao quadrado. Então, vai ser A mais B, que é igual a 1. Este 1 que está aqui, do X ao quadrado, tá? Aqui, A mais B mais C, A mais B mais C, que é X. Se é X, é igual a, aqui ó, vale quanto X? Menos 2, tá vendo? Então, vale menos 2. E sobrou ainda o A mais C, que vou juntar com esse 1, tá? Então, vai ficar A mais C, que é igual a 1. Então, montamos um sistema aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou isolar, é um sistema, com 3 equações. Eu tenho o A, o B e o C. Bom, eu vou isolar aqui, o termo A. Então, vai ficar igual a 1 menos B. Esse é o valor de A, por enquanto, ok? E vamos fazer, eu vou pegar agora, posso trabalhar aqui. O que eu posso fazer? Pegar este daqui e trazer para cá. A segunda equação, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Essa que eu vou trabalhar agora é a segunda. Então, a segunda é A mais B mais C, que é igual a menos 2, ok? Vou escrever 1 menos B aqui, mais B mais C, que é igual a menos 2. Menos B mais B, dá para cancelar. Então, eu fiquei com C é igual a menos 2. Aqui tem o 1, que eu não posso esquecer dele, mais 1 aqui, mas eu vou trazê-lo para cá, para o segundo membro. Vai ficar menos 1. Então, o C vai ser menos 2, menos 1, menos 3. Ou seja, devo 2, devo 1, devo 3. Então, eu achei já o valor do C. Se eu colocar aqui agora, na terceira, agora eu vou usar a terceira. A mais C, A mais C é igual a 1. Eu achei o valor do C, e o valor do A é 1 menos B. Então, no lugar do A, eu vou escrever 1 menos B mais C, que eu já pus aqui, nós achamos aqui, vale menos 3, que é igual a 1. Então, vai ficar 1 menos B, mais com menos, menos 3, que é igual a 1. Bom, devo 3, tenho 1 para apagar, vou lá, apago, eu fico devendo 2. Menos B, vou passar esse menos 2 para cá, ele está no primeiro membro, vou passar para o segundo. O 1, aquele negativo, vem para cá positivo, mais 2. Menos B é igual a 1, mais 2, que é igual a 3. Mas eu não quero menos B, eu quero só o B. Então, basta multiplicar toda a equação por menos 1. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. Então, aqui eu tenho o valor do B e do C. Então, vamos voltar aqui e achar agora o nosso valor do A, que é 1 menos B. A gente tinha o valor do A, mais um valor incompleto. Agora, nós vamos terminar. A é igual a 1 menos, da fórmula, menos 3. Então, A vai ser igual a 1, menos com menos vai dar mais. Logo, o meu A vai ser igual a 4. Resposta. Calcular A, B e C. A é igual a 4, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 3. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, toquem o sininho, compartilhem com as outras pessoas. Mas, se inscrevam no meu canal.